Participar do programa de DBA tem sido uma experiência espetacular e um divisor de águas na minha carreira. Eu sou Mariela Fontenelle Assis, cofundadora da Illumina Outdoing IT. Iniciei o DBA na EASP em 2018. Eu busquei essa formação porque ao longo da minha trajetória profissional, por diversas vezes eu vinha buscando conhecimento no meio acadêmico para solucionar questões práticas no meu dia a dia. E nesse programa de doutorado, nós temos acesso ao que é de mais atual nas diversas disciplinas da administração, possibilitando sempre unir teoria à prática. Os professores são ótimos e a vivência, a troca de experiências que nós temos com os colegas, acaba enriquecendo muito o aprendizado ao longo das disciplinas. Participar do programa de DBA tem sido uma experiência espetacular e um divisor de águas na minha carreira. Participar do programa de DBA em 2018. Tchau! 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 Tchau!